Jack Mahoney, Martha Heyer e Leila Becker em O Covil da Desordem, com a distribuição M.C.A. Versão brasileira Telebox. A CIDADE NO BRASIL 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 A guerra acabou, ou será que ninguém lhe disse? Jim Trask, não acredito. Nunca conheci um fazendeiro que soubesse andar a cavalo. Pare de me olhar com essa cara de espanto, chefe. Jim, puxa, é bom ver você. O garoto que conheci em Abilene se tornou um homem. Nada como uma guerra para crescer depressa, hein? Muita gente vai ser chamada de mentirosa por sua causa. Acham que vai ser um homem? Você está morto? Pelas cartas que eu recebi, alguém não só jurou que tinha visto você morrer, como também depositou flores no seu túmulo. Vendo agora, acredito que o que viram foi um fantasma. Há mais de um ano e meio que eu não recebo uma carta. O que há de novo, hein, Abilene? Está crescendo. Tinha até uma estrada de ferro quando eu saí. Você vai voltar para ser xerife? Não. Já vi bastante armas e tiroteios. Fiquei com pena de Ted Mosley. Ouvi dizer que ele foi morto. Sim, Ted morreu. Tem dois anos. E eu nem cheguei a vê-lo. É uma bela família. Durante este ano todo, só fiquei pensando em voltar. Todas as noites sonhava com a mesma coisa. Ellen, o garoto, eu. E o rancho. O barulho dourado mexendo na terra. Você é o rapaz de sorte. Vamos a ver. É engraçado os motivos que levam um cara a se meter numa guerra sem ter obrigação. A gente, por exemplo. Nenhum de nós tinha que ir. Mas você se juntou aos rebeldes e eu fui com a união. Um de casaca cinza, outro de azul, ambos da mesma cidade. Escute uma coisa, Chip. Quando voltar para casa, jogue fora aquele casaco. Esqueça dele e a sua cor. É o único jeito de sermos amigos. Sabe, você mudou um bocado, Jim. Da última vez que nos encontramos, você estava trocando tiros com os Miller no bar. Agora nem arma você carrega mais. Tchau! 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 Estão lhe dando muito trabalho, Frank? É, um bocado, mas... Tim, Tim Trask, todo mundo acha... Você devia estar... Homem, você devia estar morto. Eu não morro tão fácil. Sim, você está criando barriga, velho? Ei, Jack, Jack Merford, veja quem está aqui, Tim Trask. O morto mais saudável que eu já vi. Ah, Jim, macacos mimosa. Trask, ele não foi xerife aqui antes da guerra? Isso mesmo. Diziam que era ótimo no gatilho. É, diziam. O mesmo velho, Jim. Bom, eu acho que isso merece o... Claro, Frank, eu quero ver Dave Mosley. Onde posso encontrar? Não precisa ir muito longe. É, Ted? Dave botou o nome de Ted quando começou os negócios. E depois nunca o tirou. Mas Dave sempre foi plantador de telho. O que é que ele entende de venda de gado? Ele aprendeu. E bem depressa. Podemos beber daqui a pouco? Claro, Jim. É, Ted. Ed? Ele está vivo. O senhor Trask. Acabo de vê-lo. Jim Trask. Ele vem para cá. E vivo. Jim. Como é que vai? É você mesmo. Eu nem posso acreditar. É bom demais para ser verdade. Não sei se é bom, Dave, mas é verdade. Ted. Não. Ele... Ted morreu, Dave. Bom, eu acho que... era esperar demais, Jim. Quatro anos. Parece que foi ontem quando você e Ted... partiram juntos daqui. Para mim, parece um milhão de anos. Eu sei. Você esteve com ele? Sim, estive... em Fishers Hill. Ninguém teve um irmão ou amigo melhor. Ele costumava dizer... que era meu braço direito. E era mesmo. O melhor braço direito que um homem podia ter. O melhor braço direito que um homem podia ter. Mas eu estou falando demais. Vamos. Eu quero lhe mostrar uma coisa. É bem-vindo à casa, Sr. Trask. Obrigado. É bom ter lhe voltado. Então? Que tal lhe parece? É um bom trabalho, Dave. Ah, eu sei. Eu fiz um ótimo trabalho. Mas não é isso que eu queria lhe mostrar. Eu acho que Ted também se orgulharia. Veja. Dê uma olhada nisso. A propriedade Mosley. Toda ela. A maior desta região. A segunda maior do estado. E sempre crescendo. Quando eu saí, Abelina era terra de fazendas. Não havia gado. O que aconteceu? A ferrovia chegou até aqui. O Texas começou a mandar gado para embarcar. Eu vi o negócio e... segurei os maiores compradores do leste. Mas precisava espaço para pasto e engorda do rebanho antes do embarque. Lembra das terras que Ted comprou para iniciar o rancho? Sim, me lembro. Comecei com aquelas e continuei comprando mais. Bem-vindo, Jim. Obrigado. Ted e Dave Mosley. Seu nome continuará junto do meu. Desculpa. Ele manifestou algum desejo? Mandou algum recado para mim antes de morrer? Não. Morreu na hora que fui atingido. Não teve chance de falar. Dave. Desculpa. Estamos partos de trapaceiros de Yankee em Abelina. Me dê essa arma. Claro, pegue-a. Me dê uma arma para mim, Jim Trask. Vamos liquidar com vocês todos. Você está falando do mesmo trask que já foi xerife aqui? É, você tem boa memória. Mas esqueceu que quando ele era xerife, vagabundos como vocês não entravam nessa cidade. Calma, chefe. Ok, já chega por enquanto. Vamos indo. Vamos. Ei, minha arma. Eu vou ficar com essa arma. Mas a arma é minha. Eu disse que fico com ela. Entendeu, moço? Chip não estava atrapalhando ninguém. Eles o assaltaram. Por que não tirar as armas deles? Eu sou xerife desta cidade agora, Trask, não você. Eu vou fazer a meu modo. Eu quero essa arma. Muito bem. Pegue-a. O que está pretendendo com essa arma aí no chão? Vê se adivinha. Você acabou de voltar, Trask. Desta vez eu vou deixar passar. Mas não abuse da sorte. Você avisou, Jim? Viram como o Cláudio deu para trás? É isso mesmo. É disso que a cidade precisa. Um homem de feito. Tem que pôr esses caras nos seus lugares. Claro, meu. Por que é o seu lugar? Ah, garota, a gente não precisa. Até parece que foi feito sob medida para você. Falou a mesma coisa dos últimos três telos. Agora não exagire. Eu trabalho nisso há bastante tempo para saber o que é melhor para o homem. Queira ele ou não. Tempo está ótimo, Frank. Eu que estou estranhado. Há quatro anos que não usa carro. Eu tenho um chapéu que combina muito bem com o rap. David! Ah, eu estava à sua procura. Nós acabamos de chegar e sabemos que Jim Trask... O que é que você pensa? Olá, Sr. Bigelow. Eu estou muito feliz em vê-lo. Sim, Sr. É um prazer em vê-lo aqui, rapaz. Onde está Peggy? Bem, muito bem. Pois é, eu vou chegando. Eu vou dizer a era que eu encontrei. Bom, foi mesmo uma recepção calorosa. Estão muito calados os dois. Acho que é a sua vez, Dave. Eu... Eu não tive chance de lhe dizer antes. Peggy e eu vamos nos casar. Ninguém tem culpa de... Ela esperou quase um ano depois que chegou a notícia da sua morte. Eu... Eu tinha perdido meu irmão e ela você. E isso... Nos aproximou. Cada um queria consolar o outro, eu acho. Você não pode culpá-la, Jim. Eu não culpo ninguém. Ainda somos amigos? Você nem devia fazer uma pergunta dessas. Por um momento, você me assustou. Por quê? Eu disse que não culpo ninguém. Boa tarde, Peggy. Olá, Sr. Scott. Estamos aqui, Peggy. Olá, Tim. Olá, Peggy. Dave já me contou. Parabéns. Desejo aos dois felicidades. Obrigada. Por que não escreveu? Eu escrevi, só que não deu para enviar. Nada atravessava as linhas. Como você está? Bem. Muito bem. Você não mudou muito. Um pouco mais magro. Um pouco mais velho. Não muito sensato. E você está mais bonita. Eu não me preocupei muito com isso. Não havia necessidade. Ainda vai ficar em Abilene, não vai, Jim? Sim. Eu acho que vou. Muita coisa mudou por aqui. Eu sei. Se vocês dois acabaram de conversar, eu posso terminar o meu serviço. Desculpe, Dave. Foi um choque, Bertin, de novo. Está tudo bem, Peggy. Afinal, você e o Jim estiveram quase para casar. Vai ficar no rancho comigo, não vai? Rancho? É meu, Edi, Peggy. Eu construí antes de saber que Ted tinha morrido. Não fazia sentido deixar a casa vazia. Obrigado, mas... Eu acho que vou ficar no hotel por alguns dias... até ajeitar as coisas. Ah, é difícil tratar com esse homem. Você tentou. Nesse caso, o convite continua de pé. Eu o vejo amanhã. Até logo, Jim. Até logo, Peggy. Falaremos dos seus planos. Claro. Pode vestir seu paletão agora. O que foi? Que ideia foi essa? Eu tinha que interromper sua conversa com o Peggy. Se você tivesse visto a cara do Dave, saberia por que eu me meti. Desta vez, teremos uma legislatura que protegerá os interesses dos criadores. Ensinará a esses colonos como são as coisas da vida. Até agora, tivemos que lutar por tudo do modo mais duro. Tem cerca de mais nesse estado. O Kansas está ficando em estado de criadores de gado. Quanto mais cedo os fazendeiros perceberem isto, melhor será para eles. Os fazendeiros estavam aqui antes da ferrovia. Todos temos o mesmo direito. Não estava falando com você. Então vá fazer o seu discurso em casa. Eu não aguento mais ouvir sua voz. Vá andando, Nelson. Eu disse vá andando. Vá andando. Vá andando. Isso aqui está fervendo. O que aconteceu com esta cidade? Estão todos arvores. Percebi isto logo que cheguei. Já viu mil cabeças e gados sendo levadas? Precisa de muito espaço. Não podem ou não querem parar. Cercas, barracos, plantações... A própria sede da fazenda, se a manada for muito grande. Obrigado, Jim. É por isso que eu vendi ao Dave. Considerando que não sobrou nada na fazenda, e que Dave podia me pagar o que quisesse, eu fiz um ótimo negócio. Não tem nada em abelindo para você, Jim. Faça um favor a você mesmo e vá embora enquanto pode. Não. Você não irá. Quem é Dan Claudius? Era a capataz da turma do Dave Mosley. Voice Madden era o xerife e trabalhava bem. Claudius foi nomeado delegado. Seis semanas depois, Madden foi emboscado... e Claudius ficou no lugar dele. O assassino de Madden nunca foi achado. Eu não sei o que pretende fazer, Jim. Mas se resolver ficar, vai ter que tomar sua decisão. Vai ter que escolher um dos lados. não. O melhor. Nada é bom para o futuro sogro de Dave Mosley. Especialmente quando é Dave quem paga. Por que não? Ele é podre de rico. Nós dois devemos muito ao Dave. Você fala demais. Prask. Você sempre teve fama de bom atirador. Agora não carrega nenhuma arma. Isto não é um tanto esquisito? Nós temos um xerife tão bom que pensei que não precisaria. Esse pessoal que vem chegando com as manadas do Texas é meio violento. Eu não gostaria de vê-lo levar a pior. Se tiver problema, xerife, irei correndo à sua procura. Você não é páreo para ele com a língua, meu amigo. Eu lhe garanto que um destes dias Trask vai ser obrigado a usar mais do que palavras. Eu lhe demiei. É muito bom para ele. Eu vou fazer isso. O que é? Eu vou esquecer! 30 segundos. Ele tem que aparecer, ele tem que vir. Pare de consertar esse rolê, ele está correndo. É bom ver o de volta, Jim. Mas não tente nos deter. Vale para o xerife, não para mim. O que é que foi? Obrigado, Jim. Jim falou no meu lugar. Se vocês estivessem vindo aqui como homens de negócios, eu mesmo teria falado para vocês. Meus homens deixaram essa manada fugir do controle ontem à noite. A culpa é deles e eu me responsabilizo. Apresente suas contas ao banco e eu mandarei pagar tudo. Este é o primeiro erro de Deus. Eu não estaria tão certo. Esta é uma conversa, eu só vou acreditar e depois ver o meu dinheiro. O que será que aconteceu com essa? Sei lá, contanto que me pague. Jim! O que tal voltar para o seu antigo emprego? Vamos, o Pirão de volta, vamos só para fora. Vamos e pedir o Deal. É outra vez o Chip Townley. Você tem que voltar! Obrigado. Sabe, Jim? Nos tornamos o centro de embarque do Oeste. A carne está caríssima. A procura é mais do que podemos suprir. E tudo tem que passar por Adeline. Eu ouvi os mesmos argumentos para o trio do Kansas. De Cuba. O melhor. Agora eu começo a entender por que a cave está tão cara. Não, obrigado. Aqui tem tudo do melhor. Bom, quando se constrói em um lugar como este... não adianta gastar seu dinheiro em porcaria. Tudo do melhor. Você quer mudar? Desculpe. Não faz mal. Quais são os seus planos? Gostaria de viajar. Viajar? Tentar Oregon ou California. um homem forte. Esta cidade foi feita para você. É um barril de pólvora pronto para explodir a qualquer momento. Precisa de um homem forte. Ela já tem um homem forte. Claudius não tem o menor tato. Tornou-se inimigo de todos os colunos. Não estava falando de Claudius. Eu não nego mais certas coisas. Talvez os criadores tenham sacrificado os colunos até agora. Mas de outra forma, nós estaríamos fora do negócio. Muito bem. E agora? Agora está tudo sob controle. A maioria de nós já tem os passos que precisa. Claro. Ainda vamos ter alguns problemas. Mas chegamos ao equilíbrio. Se conseguimos que os cabeças quentes como Rod Sprague nos escutem. Eles têm suas razões. Espere aí, Jim. Não foi tudo como dizem. Tivemos que pagar o dobro e o triplo pela terra. As suas colunas confiam em você, Jim. E os criadores também. Sprague disse isso hoje de manhã. Abilhene precisa de você. Aceite o cargo de serife. Eu não quero o cargo. Está certo. Abilhene não precisa de você. Eu preciso. Desde que você e Ted partiram, estive a mercê de todo pistoleiro de meia tigela que aparecia na cidade. É por isso que tive de usar o Claudius. Como meu braço direito. Mesmo assim, eles podem me pegar a qualquer momento. Não posso usar uma arma. E não tenho ninguém que confiar. É como viver num pesadelo. Me assusto a cada ruído estranho. Desconfio de todo faraceiro que chegue na cidade. Se Ted fosse vivo, as coisas seriam diferentes. Mas ele morreu. E você é o único. Eu preciso de você, Jim. Eu quero que aceite o cargo. Se você precisa tanto de mim, é o mínimo que posso fazer. Eu nunca acudei pela minha mão. Éramos crianças e foi um acidente. Eu sei. Mas seja como for, se não fosse por minha causa, você ainda teria sua mão direita. Não quero que aceite o posto por esse motivo. Eu estou aqui e você precisa de mim. Que importância tenha motivo? E Claudius? Ele já trabalhou para mim. Vou contratá-lo de novo. Está certo, Dave. Só mais uma coisa. Vai haver uma lei proibida a qualquer pessoa andar armada dentro dos limites da cidade. O que você pode fazer? Bom, mesmo para você, isso não vai ser fácil de conseguir. Deixe por minha conta. A sua saúde, xerife. E boa sorte. Enchei. 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 Enchei, enchei. Enchei. Quieto, é legal, legal, rapaz. Hum, cachorro bonito. Olá, Jane. Olá. Escutei seu cavalo. Quando Tim parou de latir, logo vi que era você. É, ele não se esqueceu de mim. Desculpe, eu não falei isso com segundas intenções. Eu esperei muito tempo, Tim. Dave me contou, eu estou vindo da casa dele, eu vou reassumir meu antigo cargo. Dave me disse que ia lhe pedir, mas eu não pensei que você aceitasse. É um trabalho como outro qualquer. Você sempre quis ser fazendeiro. Nós até planejamos comprar um rancho quando você voltasse. Ah, Jane, se eu tivesse imaginado que você estava vivo. Agora são águas passadas, Peggy. Sim. Eu acho que sim. Dave é louco por você. Vai ser um bom marido. Você o ama. De um certo modo. Dave sempre me tratou com muito carinho e consideração. Claudius. Está indo para a casa de Dave. Acho melhor também ir. Por que parou aqui, Jim? Não sei. Só queria falar, eu acho. Não sei. Muito bem. Jim, quero saber uma coisa. Dave me falou do acidente. como foi que perdeu a mão. É por isso. Por isso o quê? Por isso... que aceitou o lugar de xerife? Sim. Obrigada. Você acabou de me explicar muitas coisas. Desculpa, eu digo que as coisas... Estão esquentando e um homem seria tolo se não percebesse. Está pedindo que eu me demita para o Trask? Não, está errado, Dan. Estou mandando você se demitir. Por mim? Eu fiz coisas para você que não faria para ninguém. Eu não duvido da sua lealdade, Dan. Mas às vezes é preciso ceder, como agora. Está vendo o que acontece? Tiroteios nas ruas todos os dias. Você não pode esperar que eu dê pulos de alegria. Claro que não. E não quero que ele fique rindo por último. Você os ouviu berrando nas ruas? Eu acho que eles odeiam você mais do que odeiam os criadores. Mas foi aquele garoto Tomlin que começou tudo. O que ele precisou de um... Podia ter sido qualquer um. Isso já vem de longe. Esses homens precisam de um osso para salvar-se da ruína. É por isso que estou dando a eles Jim Trask. Ora, sua volta foi um golpe de sorte. Os fazendeiros o querem e confiam nele. E ele fará tudo o que eu quiser. Não esteja tão certo disso. Eu tenho meios para controlar, Jim. E quanto a Peggy? Pelo que eu sei, você está se arriscando com ele por perto. Não se meta nos meus assuntos pessoais. E quanto ao meu auxiliar? Verne não significa nada de um jeito ou de outro. Ele pode até continuar. Mas você, você vai voltar a trabalhar comigo. Há um grande futuro aqui para o homem certo. Bom, Trask, um velho amigo seu. Como vai ser? Peça sua admissão amanhã de manhã. Eu quero que o juiz Fenns em posse de Jim no mais cedo possível. Eu vou subir. E você vai subir comigo, Dan. Estou pronto. Acho que nos entendemos uma ou outra. Boa noite. 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 Pense somente em garantir que ninguém me atire pelas costas. Tem algum pedido especial para o seu cadáver? Sim. Tome cuidado para Claudio não ficar com minhas portas. Vem eles. Ainda acho que esta história toda não passa de um blefe. Você não conhece o homem. Pode olhar enquanto vou ali. Vamos lá. Venha cá. Só quero ver como Trask vai se sair dessa. Isto é seu, xerife. Encontrei aí no chão. Fala qualquer coisa sobre armas, mas não dá para ler. Parece um comitê de recepção. Conhece a lei. Pode apanhá-la quando sair da cidade. Será que o senhor lia isto para mim, xerife? Este sujeito é danado. E está procurando encrencas. É bom tirar a arma dele. Você não é tão louco. O que há? Nada. Não vá embora, xerife. Isto parece importante. Devia explicar para mim. O que é mais perto? Assim dá para ler. O que é? Está com medo, Trask? Nós somos uns gordinhos. Estou esperando você tirar minha arma. Eu vou cuidar disso. Tem bastante armas atrás de mim para cuidar de você, Verne. Como é, xerife? O que está esperando? Ela parece preocupada, não é? É. Isso mesmo. Só um pouco mais. Vocês conhecem a lei. Podem entregar suas armas no bar. Encontraram o que o homem disse. Conseguiu. O que está acontecendo? Nós perdemos gado lá nos Campos do Norte. Levem os dois homens e vá até lá ver o que está acontecendo. Tom, isso deve dar por algum tempo. Obrigado. Não quer que a gente faça mais nada? Eu o avisarei. Quando quiser. Também não gosto dele. Vamos. Olhe. O meu nome. Obrigado, senhor. Estou boas demais para você ver. Obrigada. Estava bom demais para você. Eu quero que esteja aqui. Brasil, senhor. O meu nome é, senhor, senhor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Eles estão certos. Eu sou um homem de sorte. Obrigada, Dave. É verdade, Peggy. Você é uma anfitriã extraordinária. Muito amável. Eu quero que esta seja uma casa onde as pessoas gostem de ver. Façam questão de serem convidadas. É, isso é ótimo. E você pode conseguir isso, Peggy. Este é um grande rancho. Tem seus inimigos. Mas isso é natural. E, com a sua ajuda, pode se tornar muito maior. Só agora começo a perceber como você é ambicioso, Dave. Algo mal nisso? Não. Mas acontece que eu não sou. Bom, um ambicioso na família já é o bastante. Peggy. Eu farei o possível para ser um bom marido. Isto é, se você ainda me quer. O que quer dizer? Sou orgulhoso. E estou apaixonado por você. O que é meu é só meu e de mais ninguém. Se diz isso por causa de Jim Trask, Dave, não se preocupe. Tem certeza? Jim veio me procurar outra noite e nós conversamos. Tenho certeza. Só existem duas pessoas no mundo realmente muito importantes para mim. Você e meu irmão. Eu perdi Ted. E não suportaria ter de perder você também. Eu prometo que jamais a decepcionarei, Peggy. Eu farei tudo o que puder, Dave. Eu sei, querida. Escute. A casa está pronta esperando por você. Por que esperar mais um mês para nos casarmos? Por que não semana que vem? Semana que vem? Cinco ou seis dias dão de sobra para mandar os convites e preparar tudo. A não ser que você tenha algum motivo para esperar. Não. Não tenho nenhum outro motivo para esperar. Cuidado. Suspendam o fogo. Temos pouca munição. É preciso poupá-las. Aí vem eles. Atrás daquela moita. Aí vem eles. Última,奇怪. É preciso poupa de provasões. Eu volto lá. Eu volto lá. Obrigada. Bonitos. Davy me deu como presente de noivado. Vamos nos casar na semana que vem. Que ótimo. Vai ter uma recepção em casa. Você receberá o convite amanhã ou depois? Eu prefiro não ir, senão não importa. Davy está contando com a sua presença, Jim. É melhor você ir. Pare com isso. Só estou curiosa. Quero ver até que ponto um homem pode chegar por causa de um acidente ocorrido há mais de dez anos. Sim. Oi, Jim. Jim, se eu fosse você, daria um pulo até a trilha do norte, conversar com umas pessoas. Sobre que uns capanga de Mosley brigaram com os Johnson ontem à noite. Dizem por aí que eles estão sendo instruídos pelo Davy. É verdade. Muita gente acha que Davy lhes deve alguma coisa. Esperto, hein? Vamos dar uma volta. Valente. Desgarrou-se do rebanho. Vamos embora. Desgarrou-se do rebanho. Vamos embora. Ei? É aquele que é amigo do Trask? O Trask não vai poder ajudá-lo agora. Desce do cavalo. Essa vaca foi parar no meu rancho. Eu ia levá-la de volta. Você ia levá-la de volta? Desce. A próxima vez que fizer isso, não vai ter tanta sorte. Pegue a arma dele. Amarre-o atrás da carroça. Desce. Desce. Sabe, o chato nesse negócio é que a gente fica velho antes da hora. Eu nunca soube de nenhum xerife que tivesse vivido até uma idade avançada. E você? Já. Edmundo, Doc. Só conseguiram matá-lo aos 38 anos. Vai ver que escondeu a idade. Está vivo. Ok, vamos enxutar o cavalo. Não precisa se preocupar com o Trask. Desta vez estamos perfeitamente dentro da lei. É lá em cima. Vamos ver o que é. Não precisa se preocupar com o trask. Não precisa se preocupar com o trask. Eu nunca tinha visto um homem neste estado. Precisamos de uma carroça para levá-la até o doutor. A casa do Nelson não fica muito longe daqui. Se você ficar com ele, eu vou até lá. De praça. Ainda não acordou. Você pode ir embora, eu fico. Se precisar, é só chamar. E agora o que vai fazer, xerife? Ainda não sei. Não sabe? Chip é seu amigo? Mas o que está acontecendo? Chip voltou a si por alguns segundos. Baseado no que ele disse e no que a mulher nos contou, descobrimos como aconteceu. Chip achou uma vaca no rancho dele e ia levá-la de volta para a fazenda Mosley quando se encontrou com Claude e seus capangas. Claude o acusou de ter roubado a vaca. Chip nunca roubou nada na vida dele. Todos sabem disso. Se Chip estava na fazenda de Mosley, podemos responsabilizar Claude. Aqui você pode matar um homem por invasão. Legalmente, estamos de mãos atadas. Suas mãos talvez estejam, xerife, mas não as nossas. Vou lhe dizer mais uma coisa, xerife. É melhor você arranjar uma arma. Se Chip morrer, vai ter que usá-la. Você sabe que o rapaz não estava mentindo. Ele é amigo de Trask e vocês vão ter que se explicar com ele. Ele estava invadindo e a lei diz... Eu sei o que diz a lei. Durante três anos nós conseguimos o que queríamos separando os fazendeiros e evitando que eles se unissem. Nós os tapeamos e assustamos para comprarmos suas terras mais baratas só porque éramos mais espertos. E agora você forneceu a eles o único motivo para se juntarem. Sabe o que acontecerá se Chip Townley morrer? É fácil adivinhar. Olha, eu pensei que isso fosse só uma mancada. Agora não tenho tanta certeza. Está querendo provocar um tumulto? Todo mundo quer problemas. Eu dou um jeito. Você é um idiota. É exatamente o que eu quero evitar. Olha, eu trabalho para você, mas vou dizer uma coisa. Se alguém deu alguma mancada, foi você quando pagou os pregues na frente daquela gente toda a semana passada. Mostrou para eles uma coisa que você nunca tinha feito antes. Você chegou onde está agora porque conseguiu assustar o pessoal ao ponto que ninguém ousava se mexer. E é isso que você continua fazendo. Não. Se houve alguma mancada, foi você quem deu. É uma questão de opinião, meu velho. E não vou discutir com você. Vem uma cabana abandonada nos botes. Quero que fique escondido lá até Townley melhorar e as coisas se acalmarem. E se ele não melhorar? Neste caso, não tem escolha, Dan. Se Townley morrer, você será uma pedra no sapato. Obrigado, Dave. Agora sei onde estou pisando. Tchau. 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 Não sei o que eu sei. Jim, eu disse a eles... que estava levando a vaca de volta. Mas Claudius não quis acreditar. É melhor não falar. Dois anos de guerra... e nunca tive um arranhão. Eu só queria que me deixasse em paz... com a minha família. Procure ficar quieto. Não devia... ter jogado fora meu casaco azul. Eu me encarrego, Claudius. Engraçado... a gente tem que lutar para viver em paz. O que está? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estamos infringindo alguma lei, Sheriff? Não. Então deixe que a gente se preocupe com isso. Sprague. Steve é meu amigo. Se ele morrer... Claudius vai se entender comigo. Claudius recebe ordens de Dave Mosley. Será que ele também vai ter que se entender com você? O que está acontecendo? Estão muito nervosos. Você já reparou na carroça que eles têm? Carregada de armas. Ainda bem que você teve o bom senso de deixá-la em paz. E o Dave? Alguém disse que esperar umas cabeças de gado deve estar no rancho. Eu vou até lá ter uma conversa com ele a respeito de Claudius. O que eu faço se o garoto morrer? Nada. Volto daqui a duas horas. O que está acontecendo? 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 Eu vi você da janela. Eu vim falar com o Dave. Ele está? Não. Também eu estou esperando. Eu acho melhor esperar aqui fora até que ele, que ele volte. Eu vim dizer a Dave que não vou me casar com ele. Você pode entrar se quiser. Vou devolver o aparelho e a charrete. O cavalo selado é meu. Vamos entrar. Vamos lá. Está bem. Por que? Por que? Eu passei a noite sem dormir pensando nisso. Agora estou decidida. Eu não posso me casar com David, estando apaixonada por outro. David gosta de você. Vai ficar magoado. É só isso que você tem a me dizer? Só isso. Lembro-me que você me amava... e que fizemos muitos planos juntos. Tudo isso passou. David não vai sofrer por minha causa. Eu tentei compreender, Tim, desde que você voltou. Não pode ser apenas complexo de culpa pelo acidente que David sofreu. Você não era assim antes da guerra. O que há, Jim? O que aconteceu? Não posso lhe dizer. Não pode ou não quero? Não quero. É alguma coisa relacionada com a morte de Teddy, não é? Eu vi sua reação quando se falou no nome dele no dia em que você voltou. Eu vi outras coisas também. A briga que você teve no Estrela. Você estava com medo. Eu acho que ninguém percebeu, a não ser eu. De quem estava com medo? Não pode ter sido do outro, ou você teria usado a arma. Tinha que ser outra coisa. Do que você está fugindo, Tim? Talvez eu esteja errada. Mas acho que tudo isso tem alguma relação com Teddy. Você não está errada. Eu também vi coisas. Vi ele desistir de você quando sabia que a amava. Vi ele aceitar o lugar de xerife quando sabia que não queria. Só porque eu lhe pedi. Pegue e tem razão. Um homem não desiste desse tipo de coisas por outro homem. Alguma coisa aconteceu entre você e Teddy. O que foi? Eu saí com uma patrulha. Ficamos emboscados. Por três dias ficamos num buraco cercado pelos inimigos. A maioria dos meus homens mortos ou feridos sem comida ou sem água. Eu acho que era o único que ainda estava inteiro. Só que os meus nervos não aguentavam. Eu atirava em qualquer coisa que se mexesse na minha frente. Continue. Lembro-me que estava escuro. E quieto. Quieto demais. Sabia que estavam prontos para nos pegar. Eu vi alguém se mexer nos arbustos diante de mim. Atirei no mesmo instante em que ele me chamou. Era até... Quando cheguei perto... Estava morto. Eu estava levando... Estava carregando... Seu corpo quando me pegaram. Fiquei na prisão de um hospital até dois meses antes de terminar a guerra. Eles fizeram um bom trabalho. Exceto em duas coisas. Eu não consigo dormir. Não consigo usar uma arma. Sei que devia ter contado isso antes. Mas não pude. Eu lamento, Gene. Você lamento? Ele matou meu irmão? Roubou você de mim e você ainda lamento? Eu nunca pertencia a você, Dave. O que houve com Kelly foi um acidente. Mas para mim não foi... Saiam! Os dois! Eu vim até aqui para lhe dizer... Que Sprague reuniu um grupo de fazendeiros na cidade. Se Chip morrer... Vai ter encrencas. Sprague. Pode dizer a esses idiotas... Que Shiptown invadiu minhas terras. E que de agora em diante... Qualquer um que fizer isso... Receberá o mesmo tratamento. É melhor tomar cuidado. Tenho quarenta homens trabalhando para mim. Só preciso de vinte. Tome cuidado, você. Alguém... O que? Tome cuidado... Pai! Tome cuidado! Pai! 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 Eu sinto que tem uma alçação lunda e o doceá, que deve ser um mau. Que, como é que é que está dentro do chão? Por que há um paraíso? Vai ter que voltar com o chão. A casa parece deserta. Eu sei, papai. Passa as noites na cidade. Boa noite, Peggy. Boa noite. Tim. Este rancho seria muito bom se alguém resolvesse tomar conta dele. Deixe que eu resolva do meu jeito. É vermelho. O que houve? O Chip morreu e a coisa está pegando fogo. O bando do Sprague teve uma briga com o pessoal do Eagles. Jack Bedford morreu e um dos outros também. Todo mundo já teve suas perdas. Agora os fazendeiros querem enforcar todos os vaqueiros que puderem agarrar. Este Sprague não faz tão idiota. Agora há pouco ele disse que ia enforcar Dave e Claudius. Quer dizer que chegarão aqui logo. Não podemos deixar você sozinho. Verme e eu vamos voltar para a casa de Dave. Pede o caminho por trás. É mais longo, mas é mais seguro. Vá para o hotel e fique lá. Não saia até a gente chegar. Está certo. Está aberto. Quem é que você quer? Bill Reardon veio da cidade até aos Boots. Chip Townley morreu. Sprague está reunindo uma patrulha para enforcar todos os vaqueiros, inclusive nós. Saia daqui. Arrisquei meu pescoço para vir aqui te avisar. Você tem cheiro de cachorro podre. Saia. Está bêbado. Não tão bêbado para achar que sua presença vai me adiantar alguma coisa. Você superestimou sua utilidade, meu velho. Eu ia esperar, mas não vejo necessidade disso. Escute. Depois que você sair das minhas terras, nunca mais me apareça de volta. Suas terras. Quer dizer os dos Antusacris que herdou do seu irmão morto. Eu matei gente para que você pudesse fazer disso alguma coisa, já que não era bastante homem para fazê-lo sozinho. Isto não chega. Eu quero o que é meu. Depois que se refizer da surpresa, não tente nenhuma gracinha, amigo. Eu treinei até meus dedos ficarem esfolados e minha mão entorpecida. Você não está com medo, está? Por que de vista? Porque eu vou te matar. Vai resolver o problema entre mim e os colonos e me tornarei um herói para todos. Terei matado o homem que empurrou Chip Taulen para a morte. Parece que chegou a minha vez agora. Eu joguei errado. Mas não vou implorar. Já é tarde demais para isso. Eu vou te matar. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. A CIDADE NO BRASIL 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 Claudius não brinca. É o gatilho mais rápido que já vi na vida. Me dei o revólver. Não, o outro. Já que você está resolvido a sair para atirar, é bom levar uma arma que tenha balas. Eu tenho balas. Acha que vai poder usá-la? Há quanto tempo você sabe? Desde a primeira vez que ouvi você falar dormindo. É melhor você resolver antes de se encontrar com Claudius. Ele não vai te dar chance de mudar de ideia. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Vamos. Vamos enforcar Dave e Claudius. Você não pode impedir-te. Dave está morto. Claudius o matou. O Verne está trazendo o corpo dele. Mas o Claudius está vivo. Claudius é meu. E não haverá lixamento. Ele será entregue à lei. Agora voltem todos para casa e guardem suas armas antes de que haja alguma engrega. Está certo. Vamos deixar por sua conta. É a primeira vez que eu vejo armado. 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL